Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Estreio Vestibular da Fulvestre 2019, primeira fase, questão 53, que diz o seguinte. Se o log de Y é esse monstrengo aí... A caneta está muito fina, deixa eu dar uma melhorada aqui. Ainda está fina, peraí, peraí, peraí. Agora está legal. Se o log de Y na base 2 é esse monstrengo aí, para X maior do que zero, então tem aí alguns algebrismos para fazer para chegar em um desses resultados. E as propriedades de logaritmos que eu vou usar são essas que estão aqui embaixo, combinado? Bem, se você tem dificuldade disso, vai pintar um card aí em cima, se é que eu vou conseguir fazer o tal do card, né? Canetinha preta na mão, então fica o log de Y na base 2 vai ser igual. Cara, isso aqui não está no formato de log, mas eu posso usar esse artifício aqui, vou multiplicar ele por 1. E quem é 1? Log de A na base A é igual a 1. Então olha só o que eu vou fazer. Meio que multiplica o log de 2 na base 2. Isso aqui é igual a 1, então não mexi em nada, combinado? Então, 2 terços, só estou copiando do log de X na base 2, legal? Agora vamos usar a propriedade da exponencial, né? O que está multiplicando pode subir exponenciando aqui para dentro do logaritmo, legal? Se por acaso você não sabe bem o porquê disso, assiste a aula que eu já mencionei lá para poder facilitar a tua vida. Então o log do Y na base 2 vai ser igual, vou subir aqui, vai ficar assim, Log de 2 elevado a menos meio na base 2, mais o log de X na base 2 elevado a 2 terços, legal? Bem, então já usei essa propriedade, falta essa daqui, né? Transformar soma de log em produto lá dentro do log. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Então o log de Y na base 2 vai ser igual, ó, o log na base 2 de 2 elevado a menos meio que multiplica X elevado a 2 terços, legal? Bem, se o log disso aqui é igual ao log disso aqui, quer dizer que esses dois caras são iguais. Então já está começando a pintar a carinha de resposta, 2 elevado a menos meio e multiplica X elevado a 2 terços. Agora vamos pensar em termos de exponencial, né? Se está elevado a menos 1, se está elevado a negativo, é a mesma coisa que passar isso aqui para baixo na divisão, legal? Tem um nome bonitinho, para isso que eu nunca lembro e paciência comigo, paciência com o velho aí. Só que 2 elevado a meio é raiz de 2, legal? E X elevado a 2 terços é X elevado a 2 raiz de ordem 3 dessa criança aí. Poderia racionalizar, mas a resposta que você tem sequer está relacionada e ela está aqui na letra A de anarquia e não se fala mais disso. Ou seja, é uma questão que quando eu olhei assim para cada época, assim, o que eu vou fazer aqui? Meti o braço, chegou no resultado e todo mundo está feliz, todo mundo quer brincar e a vida segue. Bem, pessoal, a despedida de sempre, aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, compartilha com os inimigos se não gosta tanto assim. E PDF à vontade no drive que está na descrição do canal, não deixa de dar uma olhada lá naquele cantinho superior direito onde está escrito sobre, que tem um montão de recurso gratuito para você. E no mais, aquele enorme abraço! Abraço!